Música 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 Mariko Hunalai Aeco Chuaça, Topai Guposti Dima Sabile Varina Aeco Chuaça, Topai Guparuma Mariko Hunalai Aeco Chuaça, Topai Guposti Dima Sabile Varina Aeco Chuaça, Topai Guparuma Olai na passar moço emdel SEGURA Deixo topai coger batar Dabas ama cho mundo nabalai Trabas ama ya batar Saupari jauca Lopai Batata Deixo topai pinamu mas tacku sub awarded Se eu se topar e virar morar, só que não Aleluia, meras e não gostou da paz 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 Jesus, que pai lá, me tá lá Meras e não gostou da paz Isso é isso Aleluia, meras e não gostou da paz Jesus, que pai lá, me tá lá Isso é isso, que pai lá, me tá lá, me tá lá Isso é isso, que pai lá, me tá lá, me tá lá Isso é isso, que pai lá, me tá lá Isso é isso, que pai lá